Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da questão 163 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, o método que vem ajudando milhares e milhares de alunos iguais a você a ingressarem nas faculdades, vamos acabar de vez com o pânico, com o trauma que você tem da matemática do Enem e, pela primeira vez, você vai poder usar de uma forma sólida esse conteúdo a seu favor na prova do Enem. Então, família, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. É isso aí! Pra cima do Enem! Pra cima deles! E não deixe o inimigo agir! Ó, juntos! Conseguiremos! Juntos! Somos mais fortes! Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP! Então, sem lero-lero, direto ao ponto, questão 163 na tela. Vamos lá! Primeira coisa, primeiro passo, primeira parada que temos que fazer na questão é aplicar o método 250. Isso aí! A primeira técnica do método MPP. Vamos aplicar a primeira técnica, o método 250 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá! Começando aqui a brincadeira. O Estatuto do Idoso prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que em subgrupos de pessoas com mesma idade a ordem seja decidida por sorteio. Então, vai entrar a ideia, com certeza, da probabilidade. Vamos lá! Seguindo aqui com a questão. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber a restituição é igual? Então, essa questão, para mim, está entre as mais fáceis do Enem, né? Questãozinha de probabilidade, mas ela foi muito tranquila. Então, vamos lá! Como é que vai funcionar a jogada? O que o probleminha está pedindo? Primeira coisa, o que o probleminha está pedindo? Ele quer a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber a sua restituição. Só que essa restituição, pela leitura do problema, ela é feita em ordem decrescente de idade. O que seria isso em ordem decrescente de idade? Vai do maior para o menor. Então, olhando aqui a tabelinha, fica muito claro isso para a gente. Primeiro vai ser o seu Orlando, depois o Gustavo, a segunda pessoa vai ser o Gustavo, terceira vai ser a Luana, quarta vai ser a Tereza, quinta pessoa vai ser a Márcia, sexta pessoa vai ser o Roberto. Aí, a sétima pessoa tem um entrave aqui, porque temos quatro pessoas com a mesma idade. Temos quatro pessoas com a mesma idade. Não é isso? E quando acontece essa situação, o probleminha deixou bem claro. Quando acontecer essa situação, tivermos ali pessoas com a mesma idade, será feito um sorteio. Então, temos quatro pessoas com a mesma idade. E dentre essas pessoas, está o seu João. Está aqui o seu João. Pô, qual é a chance do seu João ser o sétimo? Pô, eu tenho uma vaga para quatro pessoas. Não é isso? É como se fosse isso. Uma vaga para quatro pessoas. Então, qual é a chance do seu João ser escolhido? Pô, a probabilidade... É João. Eu sempre cometo esse erro no nome da pessoa. É João. Realmente é João. Então, qual é a probabilidade do seu João ser escolhido? Pô, tem uma chance em quatro. Pô, eu tenho uma vaga para quatro pessoas. Então, qual é a chance do seu João ser escolhido? 25%. Ele tem 25% de chance de ser escolhido. Ou seja, ele tem uma chance em quatro. Então, olhando ali as opções, o gabarito, com certeza, é a letra E. De eu vou passar, eu vou detonar no Enem com o método MPP. E aí, gostou da solução? E aí, essa solução te ajudou? Se você gostou do método, se você gostou da solução, deixe aí o seu likezinho e deixe um comentário no vídeo. Por quê? Quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai tendo o vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. E claro, se você gostou, realmente, cara, compartilha aí esse vídeo. Vamos botar esse conteúdo para frente. Porque, cara, uma das formas de a gente ajudar a outra pessoa, mudar uma sociedade, mudar até mesmo um país, é com a educação. Então, compartilhe isso aí, indique esse vídeo e vamos juntos, que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Legal? Agora é para você. Você que sofre com a matemática, que tem dificuldades para interpretar as questões de matemática do Enem. Cara, já deixou de realizar o seu sonho de ingressar numa faculdade por causa da matemática? Então, é com você. Eu quero falar com você. Cara, temos um curso específico para o Enem. E, cara, com esse curso, você vai mudar a história da sua vida com a matemática. Esse curso realmente vai mudar a história da sua vida. Então, se você quer dar o próximo passo, se você quer evoluir, venha estudar com a gente. Aqui na descrição do vídeo deixamos o link do curso e o nosso número do WhatsApp, da nossa central de atendimento, para você entrar em contato. Vou até colocar o número aqui. Pô, Marcão, eu fico com preguiça. Coloca aí o número para mim. Eu estou interessado. Coloca aí o número. Então, o número do nosso WhatsApp, da nossa central, é esse aqui. 021, tá? Não esquece do 021-9702-99443. Quer dar o próximo passo? Quer fazer parte do grupo dos 5%? Da elite? Então, vem estudar com a gente. Entre em contato aí com o Júnior, né? É o nosso atendente, é o nosso colaborador. Manda uma mensagem para ele. Eu quero o Enem. Cara, ele vai te atender e vai te deixar de cara pro gol. Vai tirar todas as suas dúvidas. E com certeza vai ser a melhor escolha. Porque a evolução, cara, é nítida. Isso que eu estou falando é baseado nos relatos dos nossos alunos. A evolução, cara, é nítida. Tem um curso de matemática básica. A gente não vai direto, não. A gente tem um caminho. A gente tem a fórmula, né? É o dia a dia. Não tem milagre. Tem trabalho. Então, a gente tem ali. O curso já é todo esquematizado. Já tem a ordem ali das aulas para você assistir. Beleza? E lembre-se, né? Eu sempre falo isso nos vídeos. O seu maior inimigo é você mesmo. É possível essa virada. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.